A crise na Venezuela segue sendo pauta aqui no Povo News e também em Brasília. O presidente Lula deve conversar ainda esta semana com o Nicolás Maduro, mas antes deve se reunir com os presidentes do México e da Colômbia. Quem tem mais informações sobre essa conversa é João Paulo Biagi, direto de Brasília. Boa noite, Biagi. Oi, Tardã. Muito boa noite a você, a todos que nos acompanham. Essa é uma conversa que o presidente Lula pretende sim ter esta semana, no mais tardar amanhã. Esse diálogo deve ocorrer entre hoje e amanhã, mas antes o presidente Lula quer dar alguns passos estratégicos, entre eles essa conversa que você falou com esses países que compõem essa frente, pedindo mais transparência no processo eleitoral venezuelano. São Brasil, Colômbia e México. Lula vai conversar com os presidentes Gustavo Petro e Juan Manuel Lopes Obrador, para que todos ali traçem melhor a estratégia de diálogo direto com o Nicolás Maduro. Logo depois, os três vão entrar nessa sala digital com o Nicolás Maduro. Como disse, entre hoje e amanhã. Mas o Brasil vai um pouco mais além. Além de fazer esse pedido oficial, por telefone, por videochamada, por mais transparência, por pacificação entre oposição e governo na Venezuela, o país cogita mandar enviar o chanceler Mauro Vieira, ministro de Relações Exteriores, também para Caracas, para poder ter esse diálogo direto, tanto com a equipe de Nicolás Maduro, como com Edmundo Gonzalez, que é o líder da oposição, já se declarou ali vencedor das eleições. Só é aí que o Brasil vai poder ter a consistência nos dados e saber se realmente vai declarar apoio à reeleição de Nicolás Maduro, como fez ali o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, ou se vai declarar como vencedor Edmundo Gonzalez. Hoje mesmo, a Argentina fez isso. Declarou Edmundo Gonzalez como vencedor das eleições na Venezuela. Os Estados Unidos também já fez essa declaração. O Brasil aguarda o posicionamento ali da Venezuela, aguarda a divulgação das atas eleitorais, a análise dessas atas e também esses diálogos com Nicolás Maduro e com Edmundo Gonzalez para poder se posicionar de maneira mais republicana. É isso que o Palácio do Planalto diz. A ideia é mostrar que o Lula está a favor do movimento republicano e da democracia. Só assim o Brasil vai se pronunciar sobre esse assunto, sobre o mérito dessa eleição. Claro, assunto que ainda vai render muito por aqui, Tardã, e a gente segue acompanhando. Volto com você.